Contamos-lhe agora a história de alguns sobreviventes da tragédia. Amin Al-Zahid estava no porto de Beirute a mostrar ao irmão, por telemóvel, o incêndio que antecedeu a grande explosão. Desapareceu momentos mais tarde, momentos depois de Beirute ter sido dizimada. 30 horas depois, a família recebeu a notícia que tanto esperava. Amin foi encontrado com vida no mar, para onde foi projetado, com ferimentos graves. Foi resgatado pela Marinha Libanesa, mas até o momento não deu entrada em nenhum dos hospitais. Permanece o desespero da família do homem de 42 anos. As buscas por sobreviventes continuam e a esperança ainda não desvaneceu, porque há desfechos que têm feito valer a pena cada minuto passado com os olhos no chão. As equipas de socorro seguiram o choro e gritos de uma criança e resgataram-na 24 horas depois de ter ficado presa, debaixo dos escombros de um prédio. Estava lá encurralada desde que o pequeno Jorge nasceu. Esta fotografia vai lembrá-lo mais tarde, que escolheu vir ao mundo num dos dias mais negros para o Líbano. Mas melhor que uma imagem, só mesmo o vídeo do nascimento. O pai filmava o parto e captou o momento da explosão. No meio da devastação, Jorge nasceu à luz de um telemóvel. É um bebê esperança. E porque o futuro a eles lhes pertence, esta enfermeira não hesitou a pegarem três recém-nascidos para os salvar do desabamento do teto e das paredes da maternidade. Menos sorte teve a bebê Sofia com apenas seis dias. A mãe estava a amamentá-la quando ambas foram atingidas por estilhaços de vidro. A menina sofreu hemorragias cerebrais e está a lutar pela vida. Em dois segundos, em dois segundos, a nossa vida deu uma volta de 180 graus. Tínhamos a nossa casa, a nossa família, a nossa bebê. Agora não temos nada. Os pais fizeram de tudo para proteger Sofia. Não querem sair do hospital sem a filha nos braços. Beirute está destruída. Desapareceram casas, ruas, vidas. Resta apenas a certeza de que quem sobreviveu à guerra civil de há 30 anos tem ainda força para reconstruir o que perdeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti